Eu sou a Cláudia, Cláudia Prado, e eu estou lecionando há dois anos. Então, foi muito enriquecedora, né? Quando eu comecei a estudar aqui, quando eu vim pra cá, eu já conheci a Lumine pela fama, por ter participado de alguns testes em empresas que eu trabalhava, que pediam que os testes fossem feitos aqui na Lumine. Então, eu já conhecia a fama, já sabia do quão grandiosa a associação era e de quanto eu iria aprender. Então, primeiramente, tem o curso de metodologia, né? Que cada vez, em cada aula, os professores trazem um novo desafio, uma nova ferramenta pra que a gente possa utilizar nas nossas salas de aula, em demo classes, né? São as aulas demonstrativas que eles fazem e que a gente percebe quão fácil é utilizar toda aquela gama de material. E até, simplesmente, jogos, músicas, coisas que você nem precisa preparar muito, ter um grande arsenal de preparação. Então, isso já é maravilhoso. Além disso, nós tivemos também as aulas de inglês, né? Então, eu tô fazendo fora do curso de metodologia o curso de inglês e também dá todo aquele upgrade que a gente tá querendo utilizar da língua e foi realmente bem gostoso essa parte também, né? O que eu aprendi aqui, eu utilizei em sala de aula desde o começo. Eu ia pegando aqui as dicas, as tips, como a gente diz, e já ia introduzindo isso aos poucos na minha aula. Então, é toda uma gama de conhecimento e de ferramentas que vai te ajudar a melhorar em tudo, né? Melhorar na parte do profissional e até no pessoal. Entre mim e os meus alunos, isso já melhorou. Tenho mais ferramentas, mais um portfólio, literalmente, né? Que a gente entrega e faz um portfólio de cartas na manga pra utilizar. Mas eu acho que compensa muito. Não desista, persista, vá em frente. E isso tudo, nossa, no final a gente tá super emocionado e muito feliz de ter participado. E isso tudo, nossa, no final a gente tá super emocionado e muito feliz de ter participado.